Oh, Rhys, Chad e Joe estão aí dentro? Sim, senhor. Estão lá dentro, no alojamento. Estão descansando um pouco. Estão lá dentro, todos dois. Sim, senhor. O que está armando, Rhys? Quem, eu? Ora, nada, capitão. Eu não estou armando nada, absolutamente. Ora, pode contar com isso, capitão. Não estou armando nada. Alegre-me saber disso, Rhys. Vá buscar Chad e Joe. Tenho serviço para vocês três. Sim, senhor, capitão. Conhece esse russo de algum lugar. Quem é ele? Não sei, não. Não sei, senhor. Onze horas e um quarto. Não sei, senhor. Não sei, senhor. Eu não sei quem é ele. Nem eu. Que cara feio. Aposto que pagou 40 dólares por essas botas. Fique de olho. Olha, como é que nós vamos fazer, hein? Nós temos que seguir a trilha leste procurando os bandoleiros que roubaram o ouro do velho Presto Qualcomm. Rhys, você fica na cidade. Com muito prazer, capitão. E se houver alguma coisa, mande-me avisar. Eu mando sim, capitão. Eu acho que eu tive mais sorte, né? Sabe, Rhys? Lá de onde eu venho, nós chamamos isso de puxação. Tem outra palavra pra isso, Joe? Isso diz tudo, né? Eu não estava puxando coisa nenhuma. Sabe, eu estive pensando, Joe. Talvez seja por essa mesma razão que ele está querendo fazer essa tal festa pro capitão. Pode ser. Bem, pois não é. O capitão tem sido bom pra companhia, não tem? Sim, tem. E ele, por acaso, não é o homem mais solitário desta cidade toda? Ora, isso eu não sei. Ele tem umas amiguinhas que eu mesmo não me importaria de ter. Muito duro. Ah, não se pode viver apenas de pão. Ele não tem colegas como nós temos e... e não tem alguém pra poder desabafar quando tem vontade, ó. O coitado tem todos os problemas e nenhum dos prazeres de ser patrulheiro. Ora, por isso eu achei que nós devíamos dar uma festa uma vez por ano. Ele está certo, Joe? Está certo, sim. Agora vocês dois façam favor de prestar atenção. A destilaria do Dud fica bem na trilha do leste. Quando passarem por lá... Com muito prazer, Riz. Eu vou lá e apoio seu garrafão de uísque. E mandamos debitar na sua conta. Que que é, hein? Vocês dois não entram com coisa nenhuma, não? Ora, Riz, isso é pergunta que se faça. Eu acho que é. Sim, acho que é. Eu digo que é. Eu digo que é. Eu digo que é um bom olhar. Demorou muito para me encontrar, Parmley O nome Kelly me enganou Quando eu o conheci era Fallon Estamos muito longe de El Paso Muitos anos Quase cinco Agora que servi minha pena, você vai me deixar em paz, não é? Não está sendo procurado, por isso não posso lhe fazer nada Nós temos algo a acertar, você e eu Isso é passado Lembra como foi? Eu e Marcel roubamos o banco, você me pegou fugindo pelo beco E você me meteu uma bala Sobre o ombro esquerdo O tiro foi alto, devia tê-lo morto Mas você me pegou na barriga Por meio centímetro não me matava O que é que deseje, Naredo? Descobrir qual de nós dois deve continuar vivendo Não pensei em outra coisa nesses longos cinco anos Não socarei contra você, Kelly Não creio que você vá me matar Não, isso não provaria nada Isso tem que ser entre mim e você Não vai acontecer Que horas são no seu relógio? Dez e quinze Dez e um quarto Muito bem, Parmali Eu lhe dou uma hora para se aprontar Às onze e um quarto lá da rua Eu já lhe disse antes Não vai acontecer Se não for às onze e um quarto hoje Será às onze e um quarto amanhã Enquanto isso enfrentarei todos que vierem E farei esvaziar as cartucheiras antes que eu me mova Você tem boa gente nos patrulheiros Eles irão primeiro Você irá causar muita...